Soltar essa louca, arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me diz a bestia ou nessa de horror Que me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quero meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Eu levo a sério, mas você disfarça Você me diz a bestia ou nessa de horror Que me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quero meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Que coisa gostosa, minha gente Bom dia, tá começando o Revista Meio Norte Como é bom começar o programa com esses meninos, hein Janela Lateral tá aqui comigo Eles vão ficar o programa inteiro Porque tem show, tem convite especial pra vocês E é claro, eu te convido pra você ficar comigo a partir de agora Porque além do Janela Lateral, sabe quem tá aqui comigo também? Celciane Brito na cozinha E ela vai preparar um prato bem especial pra gente Inclusive ela vai falar também a respeito do quadro Superchefe Meio Norte, o Jânio Já recebeu a cozinha, já recebeu o prêmio Ele vai tá aqui comigo na segunda-feira E aí hoje a gente já vai dar um start pra vocês Inclusive já falando que logo logo Tem novidades com a Ideal Alimentos Lembrando que você aí de casa também participa comigo, hein Manda tua mensagem pro nosso WhatsApp 994117777 Fica comigo porque o Revista Meio Norte está só começando Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou Meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar e ver Todas brincadeiras do passado Corteja meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul E encarnado E encarnado Eu sei de Ei, 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 ei Serei feliz de novo Meu povo Deixa eu chorar Mas eu sou fã demais desses meninos Nossa, quando eles vêm pro programa O programa fica muito mais bonito O programa fica muito mais gostoso Não fica? E eu já soube que ontem eles deram um show E sábado tem repeteco Inclusive eu vou Já tô combinando com o maridão Pra gente ir Porque janela lateral Vocês são demais, hein Obrigado, Carinha Muito obrigado Bom dia Bom dia, meninos Deixa eu apresentar o pessoal aí de casa Jó Oliveira, Gil Oliveira, Dalmi Filho, Max e Castro Eles fazem parte dessa banda que a gente ama Que é o Janela Lateral Que tem um jeitinho gostoso de cantar pra gente, né E ontem como é que foi o espetáculo, hein, meninos? Nossa, ontem foi lindo demais Foi, né? Nossa, o público maravilhoso A gente tá encantado até agora Ainda não saiu da gente O show Eu nem consegui dormir ontem Não, mas olha Eles são tão queridos Que eles poderiam até ter desmarcado comigo, né Porque ontem foi o show Esse espetáculo, na verdade Que vocês prepararam com muito carinho Que vai ter repeteco no sábado, tá, gente? Calma aí que a gente vai já falar pra vocês Mas eles são tão queridos Que disseram Poxa, eu não posso desmarcar com a Carla Tendo que tá lá, né E aí eu fiquei Meu Deus, será que os meninos vão conseguir ir? Porque assim Quando você faz um show Como vocês fizeram ontem, né Com toda a estrutura E de pessoas também Porque quando acaba o show Vai todo mundo querer falar com vocês, né Então acaba tendo um cansaço Porque daqui que chega em casa Durma pra estar cedinho aqui, gente Obrigada Que isso Prazer nosso sempre Vocês são demais Agora me fala tudo sobre esse show A ideia de fazer Como começou? Vai lá, Jó O que melhor fala Ele é a primeira palavra Sim Fanda em Lima. Ah, já deu a melhorada, então. Deu? Então, bora explicar para o pessoal que está em casa. Gente, Janela Lateral, eles estão com esse projeto de homenagear vários artistas, né? O início, Djavan. Djavan. Esse é outro, né? Vamos Djavaniar, porque eu também amo Djavan. Todo mundo gosta, né? Todo mundo tem uma lembrança, todo mundo tem um momento. É, o Djavan faz parte, inclusive, de várias gerações. De várias, várias gerações, né? Exatamente. Nós estamos com esse projeto, nós vamos desenvolver ele durante o ano todo, né? Fazendo vários shows, começamos agora pelo Palácio da Busca. Nós tínhamos feito no ano passado, já, no Latitude 30, no próprio Latitude. Fizemos obra no Palácio, fizemos obra no Palácio, vamos fazer amanhã no Latitude novo, mas aí vai ter teatro, vai ter outros lugares aí que a gente vai estar apresentando esse mesmo show. Pronto, vocês vão estar em frente de segunda. Ai, gente, saiu, inclusive, a programação aí do Festival de... Eita, eu sou apaixonada pelo Festival de... Vamos instalar. Quer dizer que vocês também vão instalar, né? Sim, palco gritador. Palco gritador, olha só que maravilha, viu? E sábado agora, quem quiser ir para esse show... Não perde essa oportunidade. Latitude 30, a partir das 21 horas... A partir das 21 horas... Vamos ter a abertura do Nilson Cronenberg, fazendo voz e violão, para recepcionar o pessoal, os convidados. Aí, a partir das 21, 21 e 30, a gente está... Vamos ter a Soraya Castelo Branco... Da Nandra Araújo e Aline Conrado. Nossa, vai ser bom demais, viu? Fica a dica aí para você que está assistindo... Todo mundo convidado, vamos lá. Aí, inclusive, eu vou falar para o pessoal que está em casa, porque eu sei que tem muita gente que também, assim como a gente, é apaixonado por Djavan. De repente, você quer ouvir uma música do Djavan, que o repertório deles, de Djavan, está grande, viu? O que vocês menos esperarem. Foi muito difícil escolher esse repertório. Foi difícil, né? O repertório vai incluir quantas músicas, hein? Para o Latitude, vão ter 18. 18. Ontem foram 16. Mas muito complicado, a gente deixou muita coisa boa de fora. Muita coisa, os samurais, no Palácio da Música, a gente não fez. Como é que vamos fazer o samurais? A gente tinha tanta música boa. Tem. E o tempo, né? O tempo, a gente tinha que tirar uma outra. Gente, engraçado, porque assim, o Djavan, a gente pode falar, é um dos artistas mais completos que a gente tem. Porque o Djavan, ele é músico, ele é compositor, ele é cantor, ele é o cara, né? O Djavan. Eu tenho foto com o Djavan, eu bem novinha, gente. Eu bem novinha, porque eu sou muito fã de Djavan mesmo, sabe? Eu sou daquelas tiete. E aí eu tenho foto com o Djavan, eu muito, muito, muito novinha mesmo. Um dos primeiros shows que ele veio aqui para a Teresina. E aí foi um amigo meu que trouxe ele para esse show, né? E eu disse, gente, eu não acredito. Tanto que na época pediram o sofá da minha casa emprestado para montar o cenário. Meu filho é para o Djavan leve. Leve, pode levar, porque ele vai ser o fã de carteirinha. Ontem tinha fã lá com as letras tatuadas no povo. Era muito legal. Ele foi muito maravilhoso, né? Ele é muito maravilhoso. E eu tenho certeza que esse show de vocês realmente está muito especial também. E é uma oportunidade mesmo. Djavan cantando álibi. Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou E a fruta que era madura A correnteza levou A correnteza levou A correnteza levou E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na beira da estrada Bem-vindo, meu amor Bem-vindo, meu amor Bem-vindo, oh Danda 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 Agora eu vou fazer igual O meu amigo Paulinho Pipi Que lindo! Que lindo! Gente, eles têm um convite especial para vocês Sábado, amanhã às 21 horas no Latitude 30 Janela Canta de Javan Oceano de Pétalas Eita, vai ser bom demais, viu? É um sorriso que a gente dá com gosto Vou falar em sono Essa daí mesmo É um sorriso que a gente dá com veto Não venha, não venha? De nada Toma 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 O amor é perder o tom Nas rumas da ilusão Revelar o sentido Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Enxerir o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Enxerir o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Música 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 Música